Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Primeiro-Ministro José Sócrates entrou-nos ontem pela Casa Adento para nos falar do seu Governo. Basicamente, veio pedir-nos desculpa pela crise em que vivemos, veio afirmar que não havia alternativas ao sacrifício e veio dizer que tudo isto é inevitável e não depende dele. A crise é internacional, não se pode fazer nada. E no que se pode, o Governo faz bem e não podia fazer melhor, garanto o Primeiro-Ministro. O país que sufoca, que vê o futuro a fugir-lhe debaixo dos pés, sabe que não é assim. Tudo em política depende de uma escolha e nos momentos difíceis tornam-se mais evidentes as escolhas que se colocam. Não havia alternativas aos sacrifícios, diz o Primeiro-Ministro. Mas aos sacrifícios de quem, Senhor Primeiro-Ministro e Senhores Deputados do Partido Socialista? Veja-se, por exemplo, como baixou a taxa efetiva de IRC paga pela banca no ano passado, que pagou menos 10% quando os seus lucros subiram. Veja-se, por exemplo, o aumento brutal do lucro das gasolineiras. A Galp fechou o ano com 777 milhões de euros de lucro. Os especuladores gostam do sacrifício dos outros. Ou veja-se, por exemplo, quem paga a fatura da Segurança Social com a nova lei que o Partido Socialista aprovou com a redução das pensões. Vencemos a crise interna, temos agora uma crise internacional que não depende de nós, diz o Primeiro-Ministro. Vencemos que crise interna? Mas quem é que a venceu? E quanto à crise internacional, vamos cruzar os braços? É a total falta de vergonha na cara do Primeiro-Ministro que nos disse na campanha eleitoral, em 2005, que 7% de desemprego são a marca de uma governação falhada e de uma economia mal conduzida e que venho agora dizer na televisão que se venceu a crise interna porque se criou o emprego. Como é possível, tamanha lata, quando nós temos hoje mais desempregados? Senhores deputados do Partido Socialista, exatamente, protestem. Nós temos hoje mais desempregados em número absoluto do que quando este Governo tomou posse. Ainda ontem, a OCDE veio dizer que Portugal continuará a assistir ao aumento do desemprego ao longo de 2008. E ainda há dois dias soube que o desemprego aumentou no último mês. É por isso que o Primeiro-Ministro nunca se refere ao desemprego, nem ao trabalho temporário. E quando fala de precariedade é para explicar às empresas como é que podem fazer para legalizar o abuso. O desemprego e a precariedade são a marca maior desta governação falhada do Partido Socialista e não há truque de retórica que esconda esta realidade. O déficit social a que o Primeiro-Ministro ontem tentou fugir é precisamente essa precariedade, a pobreza e as desigualdades. Nenhum jogo com os números permite esconder o que todos os portugueses sabem. Portugal permanece o país mais desigual da Europa. O último relatório da Eurostat revela mesmo que Portugal é o único país da Europa com um fosso entre ricos e pobres maior que o dos Estados Unidos. Como mostra, aliás, o estudo coordenado pelo ex-Ministro Bruto da Costa, apresentado hoje mesmo em livro, entre 95 e 2000, 46% das famílias portuguesas passaram pela pobreza. E ao mesmo tempo que nos confrontamos com situações alarmantes de pobreza denunciadas pelas instituições internacionais, é batido o recorde do número de milionários portugueses na lista dos mais ricos do mundo. Que orgulho! Os quatro portugueses mais ricos têm só para si o equivalente a 5% do PIB português. 10 mil milhões de euros num país em que o índice de desigualdade é o maior da Europa. E os mais ricos ainda ficaram mais ricos com as privatizações ao desbarato que este Governo lhes ofereceu. Bem pode o Primeiro-Ministro vir à televisão dizer que Portugal está cada vez melhor. Não está. A realidade desmente-o. A vulnerabilidade social aumentou significativamente. Há cada vez mais categorias de novos pobres. Muitos deles são as vítimas do sobreendividamento bancário e do despedimento. E não é apenas o Bloco de Esquerda que o constata. Todas as instituições denunciam publicamente o aumento do número de famílias que recorrem à distribuição de alimentos. Isabel Joné, do Banco Alimentar contra a Fome, veio afirmar que a situação estava a tornar-se insustentável. E que o Banco Alimentar já não conseguia dar resposta aos pedidos de apoio de instituições, sendo que responde já a cerca de 232 mil pessoas. Mas também a AMI no Porto denunciou que entre 2006 e 2007 os pedidos de ajuda duplicaram. E 60% das pessoas que vão à AMI vão em busca de alimentos. A crise social, o aumento da pobreza e o aumento dos custos de bens alimentares primários, muito superior ao aumento dos salários ou das pensões, coloca centenas de milhares de concidadãos na condição mais severa da pobreza, que é a fome. E perante este drama social, perante o endividamento, o aumento da pobreza às dificuldades, que resposta é que tem a política liberal para dar às pessoas? Os responsáveis do Banco Central Europeu, sentados no conforto das suas poltronas, decidiram esta manhã subir as taxas de juro em mais 0,25%. Os responsáveis do BCE defendem que é preciso, estou a citar, evitar que a atual alta da inflação pressione os governos a serem mais generosos nos aumentos salariais. É extraordinário evitar que a atual alta da inflação pressione os governos a serem mais generosos nos aumentos salariais. Generosos? Os governos? Sabemos que os salários têm perdido todos os anos e percebemos bem o que é que estes banqueiros nos estão a dizer. Os desempregados, os pobres, os trabalhadores e eles que paguem a crise. É que esta política monetária do Banco Central Europeu é para manter a injustiça e para agravar as condições de vida das pessoas. E esta política monetária tão insensível e tão brutal tem responsáveis. José Sócrates, os seus apoiantes dessa bancada, são exatamente responsáveis pelo aumento das taxas de juro, porque fizeram os tratados que consagram este poder não-democrático do Banco Central Europeu. Esta subida da taxa de juros é, senhores deputados do Partido Socialista, a vossa política para a Europa e o vosso tratado. Não finjam que não é nada convosco, porque os senhores assinaram cada um deste aumento de juros. O Primeiro-Ministro anunciou ontem que vai anunciar medidas para compensar as taxas de juros. Ficamos à espera delas, mas resistamos desde já que o PS rejeita a proposta do Bloco de Esquerda de criar um juro bonificado para os desempregados de longa duração. A direita anda encantada com o menino de ouro. Uma parte da direita desfaz-se em elogios ao Governo. Outra parte, como é o caso da direcção do PSD, acha que a resposta para a crise se resume a uma medida, discriminar os homossexuais. Não se pode esperar nada destas ideias e destes deslumbramentos. Por isso a esquerda, discriminar os homossexuais, como disse Manuela Ferreira Leite. Por isso a esquerda não pode conformar-se. Não é aceitável qualquer política que destrua direitos, que mantenha privilégios, que aceite e promova a injustiça como inevitável. O Governo do PS é, como reconheceu ontem o Primeiro-Ministro, uma desilusão e um desânimo. Isso não é novidade e, pelo menos nisso, podemos dizer que estamos de acordo com ele. Muito obrigado.